Uma foto do deputado federal Yuri do Paredão, do PL do Ceará, ao lado do presidente Lula, está dando o que falar nas redes sociais. Yuri recebeu o presidente e os petistas Camilo Santana, Elmano de Freitas e José Guimarães no aeroporto de Juazeiro do Norte. A foto que o deputado postou ao lado de Lula desagradou aos eleitores dele nas redes sociais e causou uma má impressão entre os colegas de partido, que é o maior de oposição a Lula e abriga, claro, ninguém menos que o ex-presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar escreveu o seguinte, abre aspas, é uma honra recepcionar o presidente Lula em minha cidade, estamos ansiosos para discutir ideias e soluções para o desenvolvimento do nosso Estado. Juntos podemos construir um Ceará mais forte e justo para todos, fecha aspas. O partido até cogitou, mas parece que começou a repensar a expulsão do deputado da sigla, o PL. Vamos ao debate hoje comigo, Caio Coppola e Zé Eduardo Cardoso. Boa tarde aos dois, bem-vindos. Eu vou começar pelo Zé Eduardo. Postar uma foto com o adversário no caso do deputado, no caso do deputado que postou com o presidente Lula, justificaria uma expulsão do partido, Zé? Boa tarde, Luciana, boa tarde, Caio. Bem-vindo, espero que recuperado. Eu digo a vocês que me parece um absurdo esse tipo de postura. Isso é fruto de um clima de intolerância, de incentivo ao ódio ao adversário político, que não se torna mais adversário, mas se torna inimigo. Acho isso profundamente equivocado. Você ter um deputado mantendo boas relações com o presidente da República, mantendo situações de cordialidade e posar uma foto, não significa que ele mudou o seu pensamento, que ele mudou as suas convicções. Eu, por exemplo, tenho vários amigos que não pensam como eu e são antagonicamente opostos àquilo que eu digo e àquilo que eu penso. Da mesma forma, tenho grandes amigos parlamentares que estavam em campos opostos ao meu e continuam até hoje. Então, esse tipo de coisa é absolutamente inaceitável. Acho até execrável. Divergências devem existir, contundências também são próprias da democracia. Agora, se quer poder tirar uma foto junto ou buscar ter uma relação harmoniosa com o presidente da República, quando se é parlamentar, isso é absolutamente inaceitável. Acho que aqueles que defendem isso o fazem numa perspectiva de intolerância, numa perspectiva incompatível com a democracia. Revelam, no fundo, um patrulhamento autoritário que é incompatível, repito, com uma vida democrática normal. Muito bem, Caio. Boa tarde. Bem-vindo de volta. Espero que recuperado também, como disse aqui o ministro. Postar uma foto com o adversário, no caso, o deputado postou com o presidente Lula, justificaria uma expulsão do partido? Olha, eu acho que é natural e democrático que autoridades públicas de diferentes campos políticos dialoguem e cooperem entre si. Na verdade, é isso que se espera delas. Que elas atuem em prol de causas justas, construindo soluções benéficas, a partir de pontos de vista distintos, pelo menos sempre que possível. Então, nesse sentido, eu não vejo qualquer problema em registrar esses encontros, como bem disse o professor Zé Eduardo Cardoso. Ser fotografado ao lado de alguém não faz de ninguém um aliado, um simpatizante ou um amigo dessa pessoa. Portanto, a imagem de um deputado federal ao lado do presidente da república, por mais reprovável que seja a biografia desse presidente, não é por si só motivo de expulsão do partido. O próprio governador Tarcísio, que é um ferrenho opositor do PT, já foi fotografado apertando a mão do Lula. Isso é do jogo. Então, o problema não é a existência da foto, é o que a imagem e a sua respectiva legenda comunicam. A linguagem corporal retratada na foto e o texto que acompanha a imagem, eles denotam aliança política, alinhamento ideológico e admiração. Então, vamos ser descritivo aqui, é um gesto cúmplice. O deputado entrelaça suas mãos com o Lula, estampa um largo sorriso e escreve que se sente honrado e ansioso com a visita. Vamos combinar que essa postura é incompatível com o atual posicionamento do seu partido. E, mais importante, certamente, é incompatível com uma parte significativa dos eleitores desse deputado e do partido, que não se sentem representados pelo Lula, seja moralmente ou seja politicamente. Daí, toda essa polêmica. Muito bem, José Eduardo, tem um minuto para a réplica. Discordância parcial com o Caio. Eu não acho que admirar alguém significa concordar. Eu admiro pessoas de direito e não sou uma pessoa de direito. Da mesma forma, eu sou amigo de pessoas de direito, embora não concordem com elas. Por exemplo, sempre fui amigo do governador Ronaldo Caiado. Não tenho vergonha nenhuma disso. Amigo do ACM Neto. Não tenho nenhuma vergonha disso. Isso não quer dizer que eu concorde com eles. Tem nenhum problema eu tirar uma foto com eles, como já tirei várias vezes. Onde está o problema nisso? Onde está a cumplicidade em admirar alguém? Eu posso admirar alguém por algum dos seus atributos, por alguma das suas qualidades? Isso não significa concordar. Não significa não combatê-lo. Eu posso ser um general numa guerra e admirar o general oposto. Aliás, tantas vezes aconteceu isso com grandes generais da história. Isso não torna cúmplice aquele que admira em relação àquele do objeto da admiração. Não se pode ver nisso a não ser um patrulhamento abusivo e indevido próprio dos tempos absurdos e autoritários que vivemos. Agora o Caio ainda tem um minuto para a réplica. Mas existe um certo contexto, viu Zé? Porque aqui existe um alinhamento, sim, principalmente em torno de algumas pautas populistas. Então, na campanha, eu vi pelas redes sociais mesmo que o parlamentar falava em redução de tarifas. Agora ele já é um advogado em torno da tarifa zero para transporte público. A gente sabe que o socialismo só dura até acabar o dinheiro dos outros, que não existe dinheiro público, só existe dinheiro do pagador de impostos. Então, assim, as pautas que ele vem defendendo estão, de fato, alinhadas com o Lula. Então, não se trata de tratá-lo como inimigo ou com intolerância ou patrulhá-lo. Não, não é sobre isso. Não é de verdade. É sobre cobrar um mínimo de coerência de quem se elege junto com um grupo político que representa determinadas ideias. Porque ele se beneficia desse sistema. Então, a partir daí, quando a contradição no comportamento parlamentar se torna evidente, ele vai acabar sendo cobrado, seja politicamente pelo seu partido ou pelos seus eleitores. Muito bem, Caio. As últimas eleições, nós sabemos, dividiram o Brasil. Alguns deputados defenderam a punição ao Yuri do Paredão por conta da foto com o presidente Lula. Defender punição a deputado acirra a polarização política do país. Eu acho que mais ela reflete a polarização política, viu, Lu? Porque, aliás, não só a polarização política, a polarização moral, eu diria. Eu acho que a questão é um pouco anterior. Aqui a gente tem uma parcela, bom, efetivamente, essencialmente metade da população, que não consegue, por exemplo, transigir com o passado de corrupção do lulopetismo. Isso daí é um fato. Aí, para citar as expressões do ministro Gilmar Mendes, o método de governança corrupta e cleptocrata. Cleptocracia sendo um Estado governado por ladrões. Eu citei o ministro Gilmar, mas poderia citar o ministro Barroso. O próprio ministro Alexandre de Moraes, que explicitamente acusou o governo, quando era ministro da Justiça, o governo Temer, de ter roubado bilhões, o Marco Aurélio Mello, que disse claramente, olha, Lula não foi absolvido e tal. Então, essas coisas, essas opiniões embasadas e fundamentadas, elas estão aí no debate público. Então, o que acontece? Você tem aí uma parcela do eleitorado que realmente tem uma ojeriza ao Lula, Mas é por uma questão moral, porque o identifica com o passado de corrupção de setores do Partido dos Trabalhadores, como a gente viu no julgamento do Mensalão, como a gente viu nas investigações da Polícia Federal do Petrolão. Então, é natural que exista essa polarização, porque para algumas pessoas, simplesmente, não há diálogo com corrupção. Muito bem, a mesma pergunta para o Zé Eduardo. Alguns deputados defenderam a punição ao Yuri do Paredão por conta da foto com o presidente Lula. Defender punição a deputado acirra a polarização política no país? Eu acho que há que se separar das coisas. Uma coisa é a imagem. Ninguém pode ser punido por aquela mensagem ou pela foto. Agora, se o deputado vem seguindo pautas desconformes do seu partido, que se punha por isto. Não vamos confundir alhos com bulgários. Eu acho que sanções se aplicam diante de fatos muito claramente definidos. Em segundo lugar, eu acho que isto é fruto de um processo de polarização e ajuda, se for punido pela foto, ao processo de polarização. Porque muitos, realmente, têm ojeriza pelo Lula. Como também muitos têm ojeriza pelo Jair Bolsonaro, pelas posturas que muitos atribuem à dimensão fascista, pelo seu negacionismo, pela forma com que ele tratou a pandemia, por ter, inclusive, ridicularizado situações de pessoas que estavam passando mal. Muitos também têm essa ojeriza. Há, porém, uma diferença. Alguns pisam nisso o tempo inteiro. Citam, por exemplo, opiniões do passado que já mudaram no presente. Você mesmo, Caio, citou alguns ministros que já não falam isto. No entanto, você pega o passado. Ou seja, você não se deve apagar o passado, mas deve-se olhar o presente. Se as pessoas mudaram de opinião porque foram induzidas a erro, especialmente por apurações fraudulentas, indevidas e incorretas, feitas por pessoas suspeitas, vamos falar do presente também. Então, portanto, esta ojeriza é incentivada por este culto ao ódio, por essa tentativa de pegar o passado e não olhar o presente, pela afirmação da intolerância como regra de conduta. Isso eu considero péssimo para a democracia. Caio, você tem um minuto para a réplica. Vamos, então, por amor ao debate, esquecer completamente o que disseram esses ministros do Supremo Tribunal Federal sobre o método de governança corrupta praticado nos anos do lulopetismo. Aqui, na verdade, eu vou me ancorar no ponto do meu debatedor. Ora, eu nunca vi um petista, um parlamentar petista, falando que se sentia honrado ou ansioso com a visita, por exemplo, do Jair Bolsonaro. Então, você percebe que a questão não é tão absurda, porque no próprio comportamento do PT, enquanto oposição, havia um alinhamento muito claro. Aliás, era no sentido, inclusive, de uma política de terra arrasada, de dividir para conquistar, de judicializar absolutamente tudo. O PT chegou ao cúmulo de votar contra a redução de impostos num período de crise, de recuperação de crise, em itens essenciais. O PT chegou a votar contra o benefício emergencial de emprego e renda, que salvou milhões de CPFs e CNPJs. Então, é desse tipo de postura que a gente está falando. Zé Eduardo. Eu acho que quando você cria eslogans e bate sem ver as razões, você não transforma o debate político em um ariete de divulgação da intolerância. Dizer que o PT é corrupto, 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 e esquecer situações características da política brasileira, que inclusive atinge o atual presidente, Caio, só incentiva uma disputa péssima. Vamos olhar que há petistas que transgrediram com a lei. Há, mas não generalize. O PT não é corrupto. Houve petistas como existem, bolsonaristas como existem de todos os partidos, que praticam corrupção. Essa generalização indevida, ela destila ódio político. E o ódio faz mal. Faz muito mal para mentes e corações. Deturpa pensamentos e faz com que as pessoas não se tolerem. Nós temos que parar com isso, com esse ariete de ódio, de generalizações. Não. Vamos falar fraternalmente das razões dos outros e tentar entendê-los e punir, claro, quem deve ser punido.